A Secretaria de Segurança Pública do Piauí convocou mais de 270 pessoas para a restituição de celulares em Teresina. A medida é mais uma etapa da série de ações de combate ao furto e roubo de aparelhos celulares no Estado. O Tony Black está ao vivo e tem uns detalhes pra gente a respeito desse assunto. É isso mesmo, Black? Vem pra cá. É isso mesmo, minha preferida. Eu estou lhe assistindo aqui num telão de mais de 70 polegadas. Olha, é um cinema aqui, hein? E ao lado de quem? Do delegado Matheus Zanato, ele que é o homem que coordena o SOI aqui da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí. Missão todos os dias. E eu conversava ainda há pouco, o delegado sentado ali na cadeira dele e eu aqui na cadeira de quem ele atende. Estava dando aquele atendente, estava conversando com ele, delegado. Eu soube que são mais de 100 celulares. Ele disse, sim, Tony, nós passamos dos 200. Aí me deu aquele susto. Bom dia, delegado, o senhor está ao vivo. Realmente é essa a história aí, mais de 200 celulares. Bom dia, Black e todas as pessoas que estão nos assistindo. Amanhã vamos fazer a sexta grande etapa de restituição dos celulares. Iremos restituir 271 celulares. Ontem nós publicamos o edital de convocação dessas pessoas que devem comparecer na sede da Secretaria. Esse edital de convocação está nas redes sociais e no site da Secretaria de Segurança Pública. E hoje, a partir das 14 horas, nós vamos notificar todas as pessoas que estão nesse edital de convocação. Essa notificação vai ser via WhatsApp para estarem comparecendo aqui na sede da Secretaria, munidos do boletim de ocorrência, caixa ou nota fiscal do celular. Importante frisar que se você mudou de telefone e não atualizou o boletim de ocorrência, verifique o edital de convocação para ver se o seu nome está nesse edital de convocação, pois você não vai receber a notificação via WhatsApp. Então, a partir das primeiras horas de amanhã, estaremos recebendo essas pessoas que estão no nome no edital de convocação para estar restituindo esses celulares. Delegado, a gente conversava ainda pouco fora do ar aqui, mas uma pergunta que com certeza muita gente quer saber. O meu celular foi levado da cidade de Timão, ele foi comprado aqui em Teresina. A polícia do Piauí é quem recupera ou a polícia do Maranhão? Na verdade, é a polícia do Maranhão que deve recuperar, mas se o celular foi roubado no Maranhão e está no Piauí, a polícia do Maranhão pode trocar informações com a polícia do Piauí e nós podemos ajudar através de diligências para estar recuperando esse celular para a polícia do Maranhão. Então, são quase 300 pessoas que irão receber esse celular de volta. Isso mesmo. Dando continuidade a essa política pública, nós vamos fazer essa sexta restituição, grande restituição de celulares, 271 celulares serão restituídos na data da manhã. Para me receber o meu, o que eu devo fazer? Deve estar munido do boletim de ocorrência, caixa ou nota fiscal. Tá certo. Então, tá aí, Três, você que teve o seu celular roubado, não você, Três, você não teve. É só um exemplo, né? Eu que tive o meu celular roubado, tá aí a Polícia Civil do Estado do Piauí, através do SOI, devolvendo os seus celulares. São quase 300 celulares, 270 e poucos celulares. É celular demais, hein? Três, se minha preferida, volto com você, que é ao lado do delegado do SOI, delegado coordenador da Secretaria de Segurança do Estado do Piauí, delegado Matheus Zanatas. Você. Obrigada, Black, pelos detalhes e também ao superintendente por vir ao vivo aqui, prestar esses esclarecimentos a toda a população. No mais, um excelente dia, um excelente trabalho. Parabéns. É um trabalho que tem sido referência em todo o país. Obrigada novamente.